Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Janaína Araújo, artesã com muito orgulho. Hoje eu venho aqui pra homenagear uma pessoa muito querida no meio do biscuit, a nossa querida dona Ana Modunho, isso mesmo. Quem me convidou pra fazer esse passo a passo da gratidão foi também a nossa querida Zurk, Bárbara Zurk. Muito obrigada, viu? Eu quero fazer aqui uma homenagem à dona Ana. Eu tenho uma revista dela, bem antiga, é dela mesmo, número 6. Gente, é maravilhosa essa revista, criação, execução, toda dona Modunho. Mostra aqui a extrusora da dona Ana, olha aqui, acho que muitos já conhecem. Ela vende ainda essa extrusora e eu aprendi muito com ela, acho que muitos de nós aprendemos com ela, né? Ela que trouxe a receita do biscuit pro Brasil, até nessa revista dela tem. Não sei se vai dar pra ver que fica espelhado, né? Mas tem. Eu vim aqui fazer o quê, né? Além de homenagear, falar pra vocês que a dona Ana, ela fez um canal no YouTube. Se eu não me engano, já tem dois vídeos. Então, assim, eu venho aqui pra falar pra vocês. Tem muitas pessoas que tiveram experiência com a dona Ana. Quem não conhece, tá começando agora. Não percam, porque a dona Ana, assim, o trabalho dela é maravilhoso. Tem dois videozinhos já no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do inbox, aqui embaixo, o link do canal dela, tá? Pra vocês se inscreverem lá. Ative o sininho pra vocês receberem as notificações da dona Ana, dos vídeos. Que com certeza vai ter muita novidade legal lá no canal dela. A minha primeira rosa eu aprendi com a dona Ana, né? Também já mostrei aqui pro pessoal que me conhece, já postei flores. A dona Ana não trabalha só com biscuit, sabe? Ela faz muita coisa legal. Ela faz bolo fake, cada bolo maravilhoso. Olha, olha isso aqui, nessa revista ainda tem. Olha que lindo, gente. Olha, dona Ana Modunho. Ela também trabalha, ela mexe, ela faz flores com pasta de flores, aquela massa comestível. Então, assim, tem muita coisa legal pra vocês continuarem aprendendo com ela. E ela também dá aula presencial no ateliê dela, tá? Mas o que eu queria mesmo pedir pra vocês é pra vocês se inscreverem no canal da dona Ana. Vamos fazer jus a essa guerreira que trouxe biscuit pra gente, né? Incentivando e se inscrevendo no canal dela e continuando a aprender com a dona Ana. Então, eu agradeço muito a dona Ana. Um beijo, dona Ana. Muito obrigada por tudo que a senhora passou pra nós e continua passando. Então, fica aqui o meu desejo que o seu canal cresça, que a senhora continue a passar pra gente o ensinamento que a senhora sempre passou, tá? Então, é isso, pessoal. Fico aqui. É só mesmo um vídeo de passo a passo da gratidão, uma chamada pra vocês conhecerem o canal da dona Ana, ok? Logo, logo a gente vai ter passo a passo aqui no nosso canal. Tô um pouquinho parada, mas logo, logo vai ter novidade, ok? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!